Música Olá pessoal, esse é mais um vídeo da Queone Brasília, mas dessa vez a gente tem uma surpresa muito especial para vocês. Diana Bolsinha! Roda o BT! Música Olá pessoal, estamos aqui com essa atração super internacional que veio para a Queone Brasília, diretamente da Suíça, para atender nossos clientes. E eu queria que ela falasse um pouquinho da coleção que ela está trazendo para a gente. Conta aí Diana! A coleção que eu trouxe aqui da Europa, da Holanda, é de personalizar muito mais os nossos clientes. Quer dizer, o mais importante é saber que não todos são iguais e deveríamos saber como poderíamos fazer um corte, que é da coleção, mas personalizado como também uma cor que é mais simples. Tudo que seja mais prático, que não perdemos muito, muito tempo em fazer e a cliente não perde muito tempo em manter. Música Pessoal, essa é a Nilza do Estúdio Nil e ela como participante desse evento, quero que ela conte para a gente também o que ela está achando do evento. Conta aí! Olha, eu só tenho a parabenizar vocês, estou achando o evento maravilhoso, pessoal super bacana, a equipe, todo o pessoal que vem aconchegando, dando carinho. E ao mesmo tempo, a Diana com esse trabalho bonito, vendo mostrar o que é de inovação lá de fora, trazendo em primeira mão para a gente, que eu acho que eu acho que é muito interessante e só tem que agradecer, isso daí é um presente para nós, nós somos os grandes ganhadores dessa história. Olha, eu estou muito satisfeita em poder participar aqui em Brasília, dos 20 anos da Keune no Brasil e estou muito satisfeita com a técnica que veio, com a Diana Bolsinha, foram três técnicas que nossa cabeça dá um giro de 360 graus. Estou gostando muito porque nós, profissionais, não podemos parar no tempo. Eu fico muito feliz da Keune ser uma parceira e estar promovendo esses cursos, treinamentos com novas técnicas, porque faz com que a gente possa desenvolver mais a nossa criatividade e colocar novos serviços, novidades para nossos clientes. Estou gostando muito. Uma transmissão de conhecimento perfeita. Keune, como sempre, somando com a gente, nunca deixou o profissional de lado, sempre somando, trazendo conhecimento e agora com uma técnica internacional, Diana Bolsinha. Parabéns, estou satisfeito. Keune, valeu! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fazem o cabelo às pessoas a telenovela, não é? Que eu ainda não sabia o que era a área do globo, agora sei. E acho que é importante saber que todos vocês puderam ver essa coleção antes da rede social. Maravilhoso, sempre um prazer. Maravilhoso, sempre um prazer usado e eu estou gostando muito. São técnicas que vêm nos acrescentar, nos ajudar no nosso trabalho e eu estou achando tudo muito bom. Boa Suíça! Boa Suíça! Olá, gente, tudo bem? Olha, eu estou amando esse trabalho, esse modelo da Diana. Ela tem um olhar clínico, ela ficou analisando o meu cabelo e decidiu a técnica que ela ia usar. Ficou super natural, parece que foi mesmo só um queimadinho assim de sol. E parece que foi feito no salão. Eu adorei, estou amando. Eu amo a Keune. Cláudio, o que foi para você? participar desse evento, desse trabalho com a Diana Bolsinha. Foi maravilhoso. Além de mudar completamente o visual, eu aprendi muita coisa, os cuidados básicos com o meu cabelo. E percebi que ele não estava saudável. O cabelo não estava saudável e agora estou bem satisfeito. Foi uma experiência muito boa, uma experiência diferente. Meu cabelo mudou totalmente. O corte me fez ficar mais jovem. E eu adorei a cor, tudo. Foi uma experiência muito boa. Amei. Está linda mesmo. Dá uma voltinha aí para mostrar para o pessoal. Perfeito. Arrasou. Estou aqui com o Cacá. O Cacá que é nosso novo técnico aqui na Keune Brasília também. Ele que ajudou ainda aqui a Diana Bolsinha na preparação dos modelos. Conta para a gente, Cacá, como foi participar desse evento. Olha, para mim está sendo um prazer enorme por dois motivos. Primeiro, por estar fazendo parte, né? Estar entrando para a equipe da Keune Brasília como técnico educador. E segundo, por ter tido a oportunidade de trabalhar com uma profissional de nível internacional. Ela é uma profissional de grande talento. Trouxe muito conhecimento, muita segurança a mais para o nosso trabalho. E espero que eu possa desenvolver uma parceria ainda melhor com todos os cabeleireiros e salões que trabalham com a marca. Mas eu queria que ela deixasse uma mensagem para os profissionais cabeleireiros do Brasil. Que ela, vindo de fora, o que ela achou do nosso pessoal? O que ela tem para dizer para a gente? Conta aí. Eu nem sei para onde começar. Quanto tempo é que eu tenho para falar? É assim, faz um mês que estou aqui no Brasil e eu já passei por seis cidades. Comecei em Curitiba, fui para Campo Grande, Florianópolis, fui para Vitória, fui para Londrina, São Paulo e agora estou em Brasília. E em todo lugar onde eu estive, mesmo estando sozinha, porque eu vim sozinha da Suíça, nunca me senti sozinha. Por isso, continuam assim, continuam com essa levidade, pode-se dizer isso, sentindo sim. E continuam com a caipirinha que têm, que ela é muito gostosa. Obrigada, pessoal! E continuem acompanhando os vídeos da Quion Brasília! E continuem acompanhando os vídeos da Quion Brasília!